Olá, meninos! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Oi, boa noite! Tudo bem com você, Clara? Tão sério? Tão sério que eu fiquei um pouco... Eu sou um homem sério. Tudo bem, como você não começa. Eu achei um tom tudo bem, claro, com você. Me deixou nervosa, mas tá tudo bem, né? Olá, meninas! Carol, Claudinha, muito obrigada por aceitar esse convite. A gente tá na véspera da final. Imagina o nervosismo frio na barriga que já tá rolando aí. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. Vim conversar bem rapidinho sobre a expectativa pra essa final. Bom, primeiramente, obrigada, né, pelo convite. Achei até que a Carol ia começar, porque eu achei que era por idade. Viu, Carol! Sabia que ela ia falar isso! Eu tô aqui quietinha, me segurando. Nossa, parece que fosse uma puridade, mas eu falei, fica quietinha! Bom, é aquele sentimento maravilhoso, né? Nos preparamos a temporada inteira pra estar nesse momento aqui, junto, né? Vamos disputar mais uma final aí contra o Minas, aquela final de pão de queijo que todo mundo gosta, que todo mundo fala, não é mesmo? Mas é uma atmosfera maravilhosa, né? É muito bom chegar a esse momento, chegar com aquele friozinho na barriga. A gente sabe ali que treinar pra caramba é fazer os ajustes e é isso. Isso não tem muito o que falar, é por emoção, é isso que a gente tá vivendo aí nesse último dia, né, de preparação pra grande final amanhã. É um momento esperado, acho que por todas as equipes e o sentimento mais é de gratidão de ter feito uma temporada, né? A gente trabalhou muito pra chegar nesse momento, um momento importante pra gente que a gente queria muito. E agora é se divertir, eu acho que, claro, tem aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade, mas a vontade de estar ali dentro de quadro e se divertir e mostrar o seu trabalho é bem maior do que esses detalhezinhos que deixam a gente um pouquinho nervoso, ansioso, enfim. Então é a melhor parte, a gente treina a temporada toda, o ano todo, sem folga praticamente, feriado, nada, só pra chegar nesse momento e não tem tensão, é se divertir e é a melhor parte, né, de todo atleta é chegar nesse momento numa final e mostrar todo o seu trabalho e o sentimento que é esse. Curtiu o momento. Isaac, são muitas finais pelo Sara Cruzeiro. Não só de Superliga, como de diversas outras competições. Você acostuma com esse sentimento? Ah, não, né, porque é sempre difícil se acostumar, né, acho que quando a gente se acostumar não tem mais por que estar treinando, querendo sempre melhorar, mas eu posso dizer que é uma médica de sentimentos, né, a gente sabe que quanto é difícil chegar na final. E felicidade maior depois de alguns anos o Sara Cruzeiro sem chegar a um final de liga e hoje voltar num momento tão especial do time, né, a gente tem aí um ídolo como nosso aí técnico, né, o comandante ali na frente. E acho que pra ele, pra ele, uma consagração aí de um trabalho, de um desafio enorme, a gente tá respondendo bem dentro de quadra. Então, não só ele, mas toda a equipe do Sara Cruzeiro, é auditório, todos aqueles que acompanham, torcedores, vai ser aí um momento muito especial. Então, eu tô muito feliz mesmo de estar vivendo mais uma final, sentimento de gratidão até comigo mesmo, porque a gente sabe que ser atleta não é fácil, né, a gente passa aí a vida grande de muitas coisas, mas sente realizado, né, sente realizado, vibra por cada conquista. Então, esse é um momento que eu tô curtindo muito, viu, essa semana eu tô curtindo demais, cada treino, cada momento, porque essa semana que intercede um evento tão grande, né, de uma decisão, ainda mais local, que a gente toda hora parar na rua, pergunta, ó, no final, né, vamos lá, vamos vencer. Eu falo, ó, mas, bom, vamos, né, o jogo é jogado. Jogo é jogado, exato. Exatamente, a grande equipe do Minas, e acho que vai ser um grande jogo, um belo espetáculo pra quem acompanhar, não só no ginásio, mas também de casa. Com certeza. Ai, claro, bom, primeiramente, adorei estar aqui com vocês, e é sempre uma novidade, né, cada ano é uma história diferente, uma equipe diferente, e é isso, cara, é aquele filho da barriga nunca vai passar, a ansiedade nunca vai passar, posso disputar mil finais, que eu acho que é isso que é o gostoso, né, chega nessa hora, que nem a Cláudia falou, a gente se preparou a temporada inteira, e esse é o melhor momento, né, a cereja do bolo, que todo mundo queria estar, né, e que, graças a Deus, a gente conseguiu estar aí, depois de muito trabalho, e estamos esperando aí, ansiosas pra esse jogo de amanhã. Finalzinho, pão de queijo nos dois naipes, né, estamos com o Minas Gerais dominando o vôleibol brasileiro, dominando, total. E eu queria saber o seguinte, vocês duas têm uma identificação com um clube gigantesca, há muitos anos, as duas com muitos anos de casa, e eu queria saber se isso torna ainda mais especial conseguir ajudar a levar o seu clube, o seu time, a uma decisão importante como Superliga, Claudinha? Ah, com certeza, a gente sempre comenta sobre isso, né, é claro que quando a gente está no clube, independente se é o primeiro ano, ou o segundo, ou já o oitavo, no meu caso, a gente vai se doar o máximo pra chegar em finais e buscar títulos, Mas quando a gente está há muito tempo num lugar, a gente identifica mais ainda, porque a gente vê todo o processo, né, a gente vê por cada coisinha que foi passado, por cada evolução, por cada coisa que foram buscar pra estar nesse momento aqui, né, Então a gente vê o histórico todo aí desses anos, chegando ali na final, ficando em segundo, sendo campeão, e vai alternando, isso é muito legal, isso é uma trajetória de um trabalho de longos anos, né, não é só assim, ah, vamos lá, vamos montar um time e ser campeão. Então eu vivi muito disso, eu escrevi muitas histórias junto com o Praia, e eu fico muito feliz de estar em mais uma história aí, né, e quem sabe vamos buscar aí mais uma vitória amanhã, um primeiro passo, né, pra escrever mais uma história bonita. Então eu acredito que sim, assim, é mais especial, sim, pra quem já está no projeto há muitos anos. Carol, toda a estrutura que o Minas oferece também é da melhor qualidade, pra vocês chegarem a esse momento, né? Com certeza, eu faço as minhas palavras, né, da Claudinha, porque realmente é um gosto especial, claro, também faz oito anos que eu estou no Minas, né, a oitava temporada, e realmente a gente se identifica, né, com o projeto todo, a estrutura que o Minas também, praia também, né, claro, é um clube excelente, mas o Minas nos dá toda essa preparação, e foi o que a Claudinha falou, a gente está ali desde o começo, a gente sabe como que foi no começo, como foi aquela montagem da equipe, a procura de patrocínios, os patrocinadores que vieram, que ajudaram, e depois chegaram outros patrocinadores que estão ajudando, e vai crescendo o projeto, então assim, é muito bacana você estar e ver esse crescimento da equipe, e claro, fazer parte da história, né, eu acho que nós, todos esses títulos que nós conquistamos, e o Praia também, né, e o Minas também, nesses oito anos, o que que era o Praia oito anos atrás, porque era o Minas oito anos atrás, claro que tinha uma história do Minas antes, tinha uma história do Praia antes, mas não era o mesmo time que é hoje, e esse crescimento que eu acho que nós levamos com as nossas equipes, eu acho que isso é muito importante e vai ficar pra história, e é o que a Claudinha falou, o importante é a história que nós vamos deixar, é o que a gente vai deixar de legado pras próximas gerações, com o clube que a gente ama, então assim, é muito legal, é muito prazeroso pra gente, tenho certeza que com a Claudinha também, é fazer parte de projetos que a gente se identifica tanto, então a gente só tem, eu só tenho que agradecer de estar podendo estar aí mais uma final, com certeza. Mike, o Isaac falou no Felipe, assim, né, que tá, o time deles vive esse momento do, da transição do Felipe, que já está mais do que consolidado, já com títulos e tudo mais. No primeiro ano do meu anjo. No primeiro ano, como técnico, né, sobre isso. É, muita coisa, ele chegou muito bem. E falando em técnico, você, Mike, também tem uma relação muito importante com o Neri, né, o Neri é uma pessoa muito importante na sua vida, na sua carreira, certo? Com certeza, com certeza, ele é um pai pra mim, o Neri foi, cara, às vezes eu me pergunto nas palavras que não tem, assim, assim, um adjetivo pra falar sobre ele, porque ele, sei lá, ele me salvou, assim, ele me deu a oportunidade de mostrar e ser quem eu sou hoje e de mudar não só a minha vida, mas a da minha família. Então, é um cara muito importante pra mim e eu já tô aqui há sete anos acreditando nele, no trabalho dele, principalmente ele e mim, tem essa confiança desde muito novo. E, claro, pra gente é uma gratidão ver tudo que a gente tá consumindo essa temporada, os jogos, ser campeão da Copa do Brasil foi algo que representou muito pra gente, pra mim também, mas principalmente pra ele, que é um cara que merece, que já tá aí nesse projeto, já tem, eu cheguei em 2015, até desde 2014, eu acho, 13, 14, enfim. Então, já tem muito tempo que ele tá aí na luta e tem formado a gente, eu, o Honorato, os meninos mais novos da base, então, ele sempre acreditou no nosso trabalho pra que a gente conseguisse chegar nesse momento e é um cara que merece muito, acho que não só pra gente, pra nossa equipe, mas principalmente por ele e todo o staff que tá ali, a comissão técnica tá atrás dele, sempre correndo atrás e buscando tirar o melhor da gente pra gente tá apresentando e fazendo um bom trabalho dentro de quadra. Então, é um cara que merece e a gente espera que, que dê certo, a gente consiga esse título, não só pro Minas, né, mas pra ele, principalmente. Cara que merece muito. Então, apresentando um belo trabalho, viu? Com certeza, obrigado. O time tá muito bem, né? Ambos os lados, é, sim, com certeza. Vai ser, com certeza, vai ser um espetáculo maravilhoso, acho que independente da equipe, né, que for campeã, que sou conseguir campeã, acho que, é, ambas as equipes têm um trabalho, sabem o quanto se dedicou e o que passaram pra chegar, né, até essa final, acho que o sentimento de gratidão fica pra todo mundo e que vença a melhor equipe, né, vamos fazer um espetáculo pros torcedores aí, o vôleifã, né, tá ligadinho na TV ou acompanhando de perto e admirar cada vez mais o vôleibol e pra que isso cresça, a gente consiga ainda mais levantar essa visibilidade do nosso país, que é o país do futebol, mas a gente nunca, nunca ficou tão atrás, então, estão aí buscando, buscando, né, alavancar o vôleibol no Brasil. Sete anos do Mike no Minas, você há nove no Sada, certo? Nove anos, exatamente. Nove anos, é uma história muito longa, muito forte, né, da sua relação com o clube. Isso tudo, isso tudo que você passou com o Sada Cruzeiro, você acha que torna ainda mais especial chegar a mais uma final de Superliga? Não, sem dúvidas, cada título, cada conquista é diferente, né, então é muito especial, depois de, agora, né, depois de nove anos, poder olhar lá pra trás, quando eu cheguei aqui, cheguei em 2013, eu tinha 21 anos, então, é, sabia, né, não tinha noção do que iria acontecer, e hoje eu vejo aí essa trajetória, eu tive aqui dentro do clube, o respeito que eu ganhei também dentro do clube, fora, isso pra mim é uma coisa que eu vou levar pra minha vida inteira, né, não só como atleta, mas como pessoa, como homem, isso tudo, é muito, muito gratificante mesmo. É, você cresceu e se desenvolveu como pessoa aí dentro desse clube, né, faz parte realmente da sua vida, da sua história, mas também no Minas, que apareceu, os dois apareceram assim, bom, Isaac, é, eu conheci antes, né? É verdade, conheci bem, meu irmão. Uma criança, um jovenzinho, vamos dizer, mas os dois apareceram para o vôlei, para o cenário do vôlei, nos clubes onde vocês ainda estão. Imagino que deve ser muito gratificante, né, conseguir ajudar o seu time a chegar a um momento decisivo, e um momento importante e especial como esse. Com certeza. É uma rivalidade muito grande ter uma final, né, com essa rivalidade estadual aí. Há uma provocaçãozinha na rede ou há um respeito muito grande pelos adversários? Por todo mundo se conhecer tão bem, todo mundo ser amiga fora da quadra, como é que era na hora do jogo, hein? Eu acho que tem respeito, né, eu acredito, bom, eu pelo menos acredito que tenha, né, da parte de todas ali. Não, com certeza, eu acredito nisso também. É claro que na hora do calor do jogo ali, você vê uma vibração a mais e tal, mas não é pela falta de respeito, pelo amor de Deus. A gente disputa aí quantas finais, né, Carol? Eu acho que nunca existiu isso. Tem sempre aquela coisa ali, eu quero ganhar. Rivalidade, com certeza. Exatamente. A gente sabe que é uma equipe, né? Não, é lógico, a gente sabe que é uma grande equipe que está do outro lado, então a gente sabe que qualquer barreira que a gente passa, né, ah, poxa, um ataque legal, um bloco, uma coisa bastante, a gente sabe que não foi fácil fazer aquilo, então a gente extravasa. Isso. É muito respeito. Com certeza. Até pela fase também, né, gente, é final, então é final ali, é pura emoção e tal, às vezes vai até sem querer falar, opa, nem é isso, né. É hora de deixar tudo em quadro, sempre é, mas agora mais ainda, né, não tem dúvida. Com certeza, com certeza. Falar pra você que o Mike adora. Eu não faço nada, eu não faço nada. Faz uma defesa, debocha. Não, debocha. Eu só olho e peço pra bater mais forte, gente, é isso, aqui é essa brincadeira. Mas é sempre, é assim, é gostoso que eu falo, a gente tá dentro de quadra, claro que, né, a gente quer sempre ganhar, mas sempre rola essas brincadeirinhas, esses apontezinhos, pra deixar, às vezes as pessoas falam, nossa, quem veio de fora acha que a gente tá brigando, afrontando, e é uma coisa saudável com quem a gente tem mais intimidade, né, a gente tá ali dentro, sempre acaba tendo uma olhadinha assim, um apontezinho, e acaba deixando o jogo também mais apimentado, assim, é gostoso jogar assim, sabe? Claro, é na esportiva. Exato, então, é gostosa essa sensação, mas se prepara que tem mais, tá? Me aguarde. Mas tudo com respeito, a gente cumprimenta, isso que é o bacana do esporte. Exatamente isso. Claro que a gente quer se matar e quer ganhar, mas não vamos deixar de se divertir ou dar uma zoada um com o outro, até porque a gente, né, tem, tipo, no caso aqui no Minas, o Isaac, tem vários, tem eu, tem o Leozinho, tem o William, entendeu? Todo mundo se conhece e se gosta, então sempre tem essa coisa saudável, e é legal isso, né, nada assim, querendo alfinetar, ou... Desrespeitar de jeito nenhum, né? Desrespeitar de forma alguma. É. É sempre na esportiva, depois ali é a vida que segue, a amizade que faz parte. Todos se conhecem muito bem aí nesses dois times, há uma rivalidade, mas, é, lógico, por serem times muito fortes, tem muitos atletas também que são chamados para a seleção e que vocês convivem ali na seleção e se dão muito bem. Quando vocês chegam lá, vocês lembram de algum episódio que vocês recordaram um para o outro, assim, daquele saque, daquele ataque, daquela defesa, alguma coisa assim? Ah, com certeza, e quando é ponto, então melhor ainda. Exatamente, exatamente, quando é uma defesa, assim, que ele vem dando, eu falo, vem, eu, oi, eu tô aqui. Na próxima, você tente de novo, continua tentando, uma hora vai. Isaac, ele já está te provocando, eu não sei se você tá percebendo. Já, já, eu não tô, não tô, não tô, gente, calma. Não, mas tudo guardado para ele no sábado. Tá bom. No sábado, a gente vai resolver isso. Com certeza. Agora, os dois times têm uma torcida muito presente, que ajuda muito, e dessa vez, vocês vão estar um pouco longe. Eu queria saber como fazer, bom, isso tem que ser superado, né, não tem outro jeito. A gente vai jogar em Brasília, um pouco distante da torcida. Como fazer para superar isso, embora eu acredito que tenha torcedores dos dois times por aí, né, ou mesmo quem vai viajar, mas não é a mesma coisa, não é a mesma atmosfera de jogar em casa. Como superar isso, Claudinha? Bom, eu também acredito que vai ser meio a meio ali, né, mas até também, se fosse em casa, não seria dentro do praia, onde ali o caldeirão é mais juntinho da gente, né, mas eu acredito que a festa vai ser linda, digna de uma final que merece, né, ter uma festa bonita, e que também possamos fazer o melhor vôleibol dentro de quadra, né, uma final incrível para todo mundo que estiver no ginásio, para todo mundo que estiver assistindo pela TV também. Eu acredito muito que vai ser um grande jogo, um jogo bonito de assistir, não é mesmo, Carol? E a gente espera isso também, né? Digno, digno de uma final. Eu acho também, com certeza, eu acho. E é difícil, né, jogar longe da torcida. A gente quer ter nas redes sociais as pessoas questionando porquê, né, quais foram as decisões, o porquê que tinha sido as finais em Brasília, isso já tinha sido decidido antes. Uma pena, porque a gente sabe que, mesmo a gente estando jogando em casa, a gente sabe que as torcidas são maiores, é, obviamente, mas a gente sabe que aqui também tem muitas pessoas que podem chegar, que estão aqui em Brasília, que torcem para os dois times, a gente espera que pilote o ginásio, né, primeiramente. E que seja uma festa linda, a gente, independentemente disso, acho que seja uma festa linda, que as pessoas acompanhem, que torçam para, tanto para o Minas quanto para o Praia, a equipe que, né, se identificarem mais, que seja uma festa linda. A gente sabe que o Isaac faz o primeiro jogo em casa, e o Minas, por ter classificado em primeiro, tem dois jogos com seu mando. Isaac, para vocês eu acredito que isso faça muita diferença. Você conta com a torcida do SADA mesmo fora de casa? Conto, viu? A torcida do SADA é apaixonada, nos apoiam em qualquer parte do Brasil, elas vão torcer, vão vibrar, vão nos apoiar, vão cobrar também. Então, é uma final onde eu espero que a torcida vá. Não sei como vai ser, se vai ter mesmo, mas tem aquela expectativa, porque são muitos aí seguidores, amantes aí do SADA, que simpatizam com o projeto. Então, acredito que vai ter uma torcida. Vai fazer um barulho, viu? Vai fazer um barulho. Um barulho? Ah, meu Deus. Um barulho é que o Minas faz, e olha lá, precisa de vocês, é um estrondo. Agora, Mike, você é um jogador, assim, muito explosivo, muito de comemorar, de vibrar, e você gosta de jogar com o calor da torcida? Isso faz diferença para você individualmente? Eu gosto, gosto, com certeza. Ter a torcida do nosso lado apoiando é... É um sétimo jogador ali dentro de quadra, tipo... É fenomenal, a energia muda, e quando a torcida ainda vem com o time, então, assim, fica completamente proporcional, digamos assim, porque você está num momento bom, a torcida vem junto, então é difícil. Você tem que jogar... Outro time, a gente tem que jogar contra a equipe, tem que jogar contra a torcida. Então, aí entra muito no emocional, o pessoal sempre falando, gritando de fora, enfim, tem que manter sempre o foco ali dentro. Mas eu não gosto da torcida só a favor, não. Contra também é muito tempo. Aham, aham, dá um gás, né? É, com certeza. O ginásio, quanto mais depois desse tempo todo que a gente passou de pandemia, com o ginásio silencioso, que se ouviu, que a pessoa falava no banco, ter a torcida ali perto, fazendo barulho, seja a favor ou contra, deve ser muito melhor, né? Não, sem torcer, parecia um treino. Eu sei que estava ali fazendo um treino. Exatamente. Era o melhor com a torcida, eu prefiro também. Com certeza. Agora, véspera de final. Carol, você tem alguma coisa que você muda na sua... muda alguma coisa na sua rotina na semana da final? Ou você faz tudo igual? Não, eu acho que eu faço... Não, claro que... Mais ou menos tudo igual, né? A gente estuda, a gente concentra, a gente procura descansar, comer, se alimentar bem. Eu acho que é uma rotina meio que... Para jogos importantes, né? Para jogos decisivos, a gente tem que manter essa rotina. Mas é praticamente a mesma coisa, assim, né? De que todos os jogos. E que vem cada vez certo, pelo menos. É, tem que estar ganhando no semestre, né? Mas eu vi uma foto sua fazendo yoga hoje de manhã. Claudinha também faz, né? Tem aí algo em comum entre vocês. Qual é a importância disso aí na sua rotina, Claudinha? Bom, na verdade, eu venho buscando, né? Uma melhora fisicamente já há algum tempo. E eu venho tendo resultados muito bacanas. Então, é algo que eu ponho na minha rotina, assim... E está sendo incrível. Então, é que nem a Carol falou. Independente... Claro que é uma final, tem aquele algo a mais e tal. Mas a rotina para os jogos é sempre igual ali, né? A concentração, os estudos que nunca param. Sempre tem um detalhezinho. Os ajustes da quadra que a gente sabe que tem. Ainda mais nessa reta agora. Tipo, a gente até brinca assim. O que a gente vai aprender agora, né? Mas sempre tem aquele... Já jogou tanta vez. Nossa senhora! Mas então é o detalhezinho, né? É muito mais ali uma parte psicológica, né? A gente fala que agora, nesse momento, é colocar corpo, mente, alma. É colocar tudo ali dentro de quadra, né? E fora também eu busco isso. Eu vejo a Carol também fazendo. Eu coloco muito meus treinos. As pessoas falam... Nossa, tá escalando parede, andando pelo chão. O que que tá acontecendo? Mas eu gosto muito disso. É algo que me deixa mais centrada, né? Que você consegue entender seu corpo. Você consegue ter o equilíbrio dele. Às vezes você fala assim... Ah, mas o que que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Você consegue se conectar. Tudo a ver. Tudo a ver. Você consegue se conectar e consegue transferir coisas assim que você nem imaginava, né? Então esse processo assim na minha parte física, mentalmente também, tá sendo muito bacana e que eu venho buscando cada vez mais. Principalmente colocar em momentos agora, né? Que é onde a gente fica mais ansiosa, onde a gente fica mais aquela coisa assim. Então é muito importante a gente colocar isso também. Ah, essa semana, teve alguma coisa de diferente pra vocês? Na rotina de vocês? Vocês têm alguma coisa na preparação? Olha, na minha, acredito que não. Acho que eu sou... Tudo igual? É, eu sou muito disciplinada, tranquila. O que tá dando certo não se muda. Então o que tá dando certo não se muda, né? Se chegamos à final é porque tá tudo bem, né? É, exato. Algum estudo extra, alguma coisa assim? Nada, nada. Ah, acaba acontecendo. Claro, você fazendo umas marcações diferentes, mais focadas no jogo ou um treinamento mais tático específico, no caso, a gente sempre faz. Mas nada assim que foge muito além, sabe? Eu acabo estudando um pouquinho mais as direções de ataques, de cada atacante. Aí você se dedica um pouquinho mais, mas nada assim fora, tão extraordinário, fora da rotina, sabe? Ah, acredito que são duas equipes que conhecem muito bem. Conhecem muito, exatamente. Eles jogam, jogam Mineiro, tem toda uma trajetória ao longo da temporada. É. E agora, claro, é diferente quando a gente começou a temporada pra agora. Muito bem. Tem coisa a ter estudado, tem coisas que a gente precisa ver um pouco mais, mas acredito que não muda não. O negócio é voleibol, é foco, é ali sangue dos olhos, como fala. É aí pra cima. É aí pra cima. Tá tudo lá dentro. Os dois times se conhecem muito bem, né? Muito bem. Já se enfrentaram muito. As jogadoras também se conhecem muito bem. Então, pra gente finalizar, eu queria o seguinte, Carol, o que que te preocupa mais no time do Dentil Praia Club? Não, o time inteiro. Tudo. É um grande time. É um time que, poxa, você olha pro lado, você olha pro banco, tem todas as jogadoras em condições de jogar em qualquer time titular do Brasil. É claro que é uma grande equipe. E com certeza, a gente já jogou várias vezes, mas foi o que a Cláudia falou. Aquele detalhezinho que de repente possa ser descoberto nos últimos jogos que vai fazer a diferença. E vai ser também no momento, na parte mental, na parte de preparar, na parte de você estar bem no dia. Então, acho que todos os detalhes fazem a diferença. E todos os jogos nossos contra o Praia são decididos nos detalhes. Então, acredito que não vai ser diferente essas finais. E no alto nível, né? Claudinha, o que que te preocupa no Itambé Minas? É, vou responder a mesma coisa que a Carol. Mas é exatamente. É um time também que vem mantendo uma base importante. A gente sabe que isso também é bom. Que é da mesma forma que daqui a gente mantém uma base, de lá também mantém uma base. Só que é exatamente isso. É engraçado que a gente, talvez se você falar, vamos fazer um vídeo agora. A gente fala assim, mastigado a Carol Gataz, por exemplo. Mas na hora ali da prática, é diferente, né? Conta com tudo, assim. Então, é bem isso. É o time inteiro, assim. E o detalhe vai fazer muita diferença, porque eu tenho certeza que será finais de altíssimo nível. Agora, já que as equipes se conhecem tão bem, e vocês dois se conhecem tão bem, qual me dá uma principal característica do time do Minas que mais te preocupa, Isaac? Sem falsidade, hein? Não, o Willian ali, a gente sabe que é um mago, né? Tem ali todo um arsenal de levantamentos, uma visão de jogo. E mais que isso, acredito que ele tem ali muita qualidade em atacantes. Então, isso facilita muito o serviço dele. Então, é uma coisa que a gente tem que neutralizar, né? A força aí do Minas, principalmente em ataque. E dá-lhe saque para atirar o passe da mão do Willian. Exatamente. Ó, esse daí, ó, ó. Clemo, esperando as bombas. E o que você me diz do Sada Cruzino, vai? Aquele passear na arquibancada, assim. Não, não tem com isso não, meu, Gil. Não vem que não vai ter, se Deus quiser. E a Nossa Senhora da Bicicletinha aqui é a gente. Sinta tanto também, vai. Sinta tanto, né? Se eu não botar na mão do Willian, já tá bom. Isaac, vamos desejar que o menino... Ah, tá excelente. Mike, o que mais te preocupa no time do Sada? Ah, com certeza o Saki. É uma equipe que saque muito bem. E eles sabem, e a gente, todo mundo sabe, que eles jogam a favor do Saki, né? Em cima do Saki. É o primeiro ataque deles. E são jogadores muito bem, assim, qualificados. Principalmente nesse fundamento. O Lopes, então. O Isaac, que eu vou te dar um soco nele. Ele tá lá sacando e fala, não, vai pra lá. Mas se vem, se você vem, você vai tomar, se Deus quiser. Mas, enfim, é uma qualidade muito grande da equipe. Então, a gente tem que jogar tentando anular o Saki deles e botar o Saki na mão do Willian, o passe, no caso, pra facilitar. Porque jogar com o passe é difícil pra qualquer time, né, gente? Ainda mais com o Cruzeiro. Então, o nosso foco é esse. É tentar neutralizar o máximo possível o Saki deles, que é babadeiro. Jogar com o passe na mão e aí o jogo é jogado. Eu vou desejar que Isaac tenha ótimos Saki, que o Mike faça excelentes passos. Obrigado. E assim, ó, eu fico aqui em cima do muro. Em cima do muro. Vou contar, viu, quanto Saki vai quinar, quantas outras coisas. Pode contar, tá? O que vai acontecer. Eu vou contar quantos são muito brigados. Eu vou fazer uma estatística aqui de cada um e a gente volta depois. Combinado. 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 Certeza que os dois times vão brilhar. Vocês duas vão brilhar. Eu tenho certeza que... Olha, eu fico em cima do muro sempre. Torço para o melhor jogo. Então, eu desejo muito boa sorte. Ótimos jogos, já que a gente está falando de uma final melhor de três. Ótimos jogos para as duas. Que seja, assim, acima de tudo, feliz, eu acho. Que todo mundo consiga se divertir, curtir esse momento, que é o melhor, o mais esperado, onde todo mundo queria estar. Que vocês se divirtam. Bons jogos. Boa sorte. E muito obrigada mais uma vez. por estarem aqui nesse momento tão cheio de nervosismo e de felicidade ao mesmo tempo. Obrigada, obrigada. Olha, eu desejo muito boa sorte para os dois. A gente está falando muito de Superliga, claro, mas que logo depois da Superliga venha mais um momento especial na carreira de vocês, que vocês se encontrem em Saquarema, se encontrem na seleção, para fazer bonito. Eu sei que vai faltar uma coisinha esse ano, né? Mas tudo bem. Que vocês brilhem lá também. Chateado. Que vocês brilhem na seleção, né? Que venha essa oportunidade, que eu tenho certeza que vai vir. Mas antes disso, foco no final da Superliga. Boa sorte aos dois. Ótimos jogos aos dois. Eu vou me manter em cima do muro. desejar que os dois tenham sucesso e que vençam melhor, porque não tem outra forma. Muito obrigada essa hora da noite. A gente tem que contar para o pessoal que são 10 horas da noite, que foi a hora que a gente conseguiu. Foi a hora que a gente conseguiu aqui juntar os horários. Muito obrigada e boa sorte aos dois. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Não podia negar o convite seu, né? Exato. Estou aqui com o Mike também. Então, acredito que essa partida vai ser muito especial. Acho que para os dois lados. Eu que agradeço, claro, a oportunidade de estar aqui, batendo papo com vocês, falando dessa grande final, uma final esperada, assim, acho que por todos. E é como você falou, que vença a melhor equipe. Espero que seja a minha. É sobre isso. E espero que seja a nossa. Mas que a gente consiga, né, ambas as equipes mostrarem o nosso trabalho, que a gente trabalhou e lutou durante toda a temporada, e fazer um grande espetáculo, né, para o voleibol brasileiro, para todo mundo que acompanha. Isso é o mais importante. E é isso. Obrigado. É sobre isso que está tudo bem. Vai estar no ginásio? Eu vou estar no ginásio, claro. Eu vou fazer essa estatística pessoalmente. Tá bom. Beijos, meninos. Muito obrigada, tá? Beijão. A gente espera todo mundo amanhã assistindo nossos jogos e torcendo muito. Valeu. Beijo. 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 Obrigada. Beijo.